Fala galera, é o seguinte, ontem vocês viram que eu soltei um vídeo mostrando aí as novas cartas gold do Clash Royale Novas skins, troca de nome, tudo isso vai vir na próxima atualização, mas tem muita coisa ainda pra chegar Então antes de vermos as outras novidades, as novidades do dia de hoje Vamos então jogar com as novas cartas gold do Clash Royale e ver aí como elas estão Quais são as cartas? Vamos ver tudo aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estamos aqui pra poder mostrar pra vocês como estão as novas cartas gold do Clash Royale E vamos jogar e mostrar aí como elas estão, se elas estão mais bonitas, se mudaram todas, se não mudaram Vocês vão ver a partir de agora, porque eu vou entrar agora no game e nós vamos mostrar juntos aí como estão essas cartas Deixa eu entrar aqui, já aceitar a batalha Então é agora, vamos lá então pra dentro do jogo, pra dentro do Clash Royale Pra gente poder ver como elas estão Então vamos lá, já tá valendo aqui rapaziada, bora partiu, porque o negócio tá muito bacana Então vamos lá então, essa é a hora, já estamos aqui dentro do Clash Royale Então vamos ver aqui como tá Bom, vocês já viram aí que as cartas estão douradas, olha que legal Bom, vou começar por aquela carta que eu gosto mais né O Golem, como será que o Golem tá? Ele tem muitos níveis Bom, vamos colocar aqui atrás o Golem e vamos ver aí ó, como o Golem vai... Olha o Golem caindo e ele tem um, tipo uma coroa Uma coroa dourada, olha que louco rapaziada Bom, eu vou contra-atacar na minha outra conta e vou atacar aqui ó, o barril de Goblins Olha o barril de Goblins, douradaço mano, de ouro Os Goblins de ouro também, muito bacana né rapaziada E aí, do outro lado aqui a gente vai mostrar o balão Olha o balão de ouro como tá cara, que bacana hein Muito legal né, muito legal mesmo E vamos segurar ali ó, com o Bebê Dragão O Bebê Dragão também de ouro, olha lá Ele tá ali com chifrinhos de ouro, muito legal cara, muito legal mesmo Bom, vamos parar tudo isso aqui né, vamos colocar todas as tropas de ouro Pra tentar segurar ao máximo aí possível Colocar aqui também o Cavaleiro de ouro Olha quanta tropa nova As cartas estão todas diferentes ali né Bom, vamos colocar aqui mais um pouquinho mais Goblins aqui atrás Pra poder ver algumas outras cartas E agora vamos mostrar pra vocês o Corredor Corredor de ouro que ficou, uma das cartas que ficaram mais top né Vamos lá então, colocar aqui agora Primeiro vamos defender tudo isso aqui né, vamos colocar aqui nossas tropas A P.E.K.K.A. P.E.K.K.A de ouro Olha essa P.E.K.K.A de ouro Ela cai de ouro, mas meio que as espadas dela tem alguma coisa de ouro Entendeu, essa é mais ou menos a ideia Vamos colocar o Corredor do outro lado Porque essa é uma carta que ficou muito bonita Muito bonita mesmo Olha os detalhes desse Corredor E é muita tropa aí pra poder ver como fica Olha esse Ariat de batalha que eu coloquei agora Em cima dessa P.E.K.K.A Vamos lá ver o Ariat ali ó, de ouro E a gente vai ver ali, ele já sendo destruído ali pela P.E.K.K.A E aí os Barbados de ouro acabam sendo destruídos também Bom, outra carta que eu quero mostrar pra vocês é a Bruxa Sombria Olha que bacana que tá a Bruxa Sombria Tem detalhes em ouro, os morcegos ali com detalhes nas asas em ouro E é claro, o Dragão Infernal de ouro Dragão Infernal de ouro, a única coisa é aquele tubo né, dele que fica de ouro também Muito bacana E o Mega Cavaleiro do outro lado pra gente ver ele caindo de ouro Todo lindo, rapaziada Vamos colocar o Gigante aqui E também as Arqueirinhas aqui atrás né Pra poder segurar um pouquinho E o Cavaleirão aqui pra travar um pouco Bom, muitas cartas bacanas aqui de ouro E com isso a gente vê as novidades Muita novidade, muita coisa bacana Aqui no dia de hoje Ainda teremos mais novidades Mas essas cartas de ouro estão muito top, rapaziada Estão bonitas mesmo E algumas cartas chegam a nível 1 Mas aí não tem uma mudança no visual Ela somente muda o contorno da carta Então ela não tem uma mudança efetiva no restante Nível 2, ela muda também o visual Todas as cartas também aumentam um pouco o dano, etc Mas o seguinte, o nível 3 ela aumenta mais ainda Então o corredor é uma das cartas que aumentam muito mais aí O seu visual Então mudam muito mais o seu visual Você viu marreta, parte da vestimenta também O cabelo, ficou muito top realmente E eles dizem que ao longo do tempo Eles vão sentir quais cartas ainda vão chegar a ter mais níveis de star points Eles estão chamando de star points Por exemplo, o mineiro só tem nível 1 A bandida só tem nível 1 de star points Então ela pode chegar a ser uma carta gold Mas somente nível 1 Mudando somente o contorno dela E não o visual também São as skins Muita gente falava que o Clash Royale nunca teria skins Então tá aí pra vocês Skins novas do Clash Royale Pra vocês poderem comprar também Muito bacana Comprar não, né? Ganhar Porque você vai ter aí como trocar as cartas Ganhando XP Lembra do XP? Aquele XP lá em cima que ficava no nível 3 Se o 13 já não tinha mais onde gastar Todo o XP de troca de cartas Que você já fez Ou de maximização de cartas Vai vir pra você como star points Então fica tranquilo Se você já tá no nível 13 Maximizado até o talo Você não vai sair atrás de ninguém Que tá começando agora a maximizar as cartas No momento que virar Todo mundo que tiver carta maximizada Vai ter esses XP convertidos Que já foram gastos Convertidos pra poder virar star points Então fiquem tranquilos Que vai ser muito bacana, galera Mostrei aí rapidinho pra vocês Como foi Como tá essa questão Das cartas Como as cartas estão bonitas ou não O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Deixa aí o seu comentário E é claro Fica ligado Porque hoje tem mais novidades Aqui no Clash Royale Se liga Porque tá muito top Então é isso, galera Espero que você tenha curtido o vídeo Você curtiu o vídeo? Curtiu? Já deixa o seu like aqui embaixo então Deixa o seu like Se inscreve no canal E não esqueça Um abraço Do Bruno Clash E vai Tchau 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 Tchau